Música Olá Little Monsters, eu sou o Inherit E hoje estou aqui com Lady Gaga Cover Curitiba e Kate Estranha Olá gente Então, estamos aqui hoje fazendo um vídeo para falar um pouco sobre a Gaga Cover Então assim, gostaria primeiro de saber de você coisas da sua vida que você nunca contou Ai tudo Então conta com uma parte forte e fortíssimo para nós, para as câmeras, para os seus filhos Ai, vai, tchau Ai, você tem uma coisa Então Cover Lady Gaga, como que você começou a ter essas ideias de sonar Cover da Gaga? Ai, porque todo mundo falava que eu era parecida com ela, então comecei a sonhar mais dela Mas aí era mais sem feita Um, dois, três Três Então, qual você que toca mais da Gaga? Toca seu coração Ai, você toca mais do coração Vai aparecer a minha voz dela dela? Pode ser Pode ser Ai, Red Dead Blue Red Dead Blue? Ai, Azul Azul Então, Gaga, gostaria de saber se você tem alguma previsão de algum trabalho para fazer para seus fãs no show? Ai, sim Algum vídeo no link? Alguma coisa em mente? Não sei Fala um pouquinho Com vocês Com vocês Com vocês Você vai Com ele Realmente que a Kate Sandro é o melhor barraco Ah, Azul A mais digna A mais digna Então O povo curitipano Ele se jurou muito Ai, me subo Só que ai, tipo Jurou como? Ai, por sandália para vestir Não sei o que Ai, horrores, né? Tá louco Ai, mas eu nem ligo Entra pelo um vídeo e sai pelo outro Tem que fazer... Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não estou pagando minha conta Não estou mudando de comentário Então nem ligo E assim, Gaga O que você acha das últimas taxarias Envolvidas com a Modern Monster? Sobre a Madonna O que você tem que falar sobre ela? Ai, Madonna Já tinha que dar Madonna já deu o que que dá, né? Então Agora a decisão Em outra era Como só ela É... Já... Ai! O Egito, o Egito ficou no passado O Egito ficou no passado Arrasou Não, mas não vamos discriminar ela também, né? Só que o que era para ser A Madonna já deu Agora já está no leite de água Com certeza Você gostaria de contar alguma coisa com a gente? Ah, eu sei por que Eu sei Qualquer coisa que você queira falar Um segredo lindo É... Ah, é um segredo lindo Isso O que eu faço sempre em casa Pode ser? Pode Ai, você andou de calcinha Que ela decora Calcou Decora ainda Você anda assim no seu dia-a-dia? Em casa? Não, no dia-a-dia não Talvez fique algum dia em casa É só para ele ficar mais solto Você chega em casa e fica só de calcinha Isso O que você faz no seu dia-a-dia? Ah, eu não faço nada Isso Mas você estuda Você limpa a casa Não, eu não tenho nem tudo Arrasou Então, pô Para você te fazer uma pergunta Já que você tem amigos que nem Ulihert, que editam, que faz parógenas O que você acha sobre as parógenas? Você acha que é uma coisa para degredir a imagem de outros parógenas? Não, é um negativo O que vocês estão fazendo é um trabalho para... Homenagem Foda risada Não para queimar a cara das pessoas Arrasou É... Aproveitando do assunto Já que estamos falando de Madonna, de Gaga e tudo A vontade Você vai no show da Gaga no Brasil? Ah, eu não vou Não vai? E ai, o que vai estar lá em camarote de lê, Amarote 2 vídeos aqui, famosos Vai estar no camarote Arrasou, dívida Não funciona só de nós Não funciona só de camarote Ah é, não pode Fale para os nossos Lil Monsters Qual é a melhor música da Gaga e o melhor vídeo que você gosta? Bom, a melhor música que eu gosto dela até hoje é Just In Todo dia já acordam pulando, adiante-ando, sempre Obrigado, fica quieta E o vídeo? Ah, e o vídeo, Merda e Night eu amei Agora estamos aqui com as fãs da Gaga, os Leila Monsters. A Gaga te ama! Então, para perguntar. Você é barraqueira? Gente, eu sou barraqueira mesmo. Eu já fiz no Facebook, gosto do barraco. O meu tipo, ah, foi como o que? Na Magazine Eloísa. Fizeram a detrôs, indo para lá e para lá, entrei uma consertação no bar, cheguei lá e falei. E se eu tivesse que voltar lá de novo? E eu teria que pagar um táxi para vir? Porque eu não ia ficar andando ou não. Qual que é a sua nova querida? Jennifer. Então, e você, qual que é a sua nova? Carol. Carol, tem uma pergunta? É esse que eu olhei. Esse é o mesmo? Ou é tipo do Marques? Não, meu olho é meu mesmo. Tanto é que meu cabelo é meu mesmo. Você não usa nada? Não usa nada disso aí. Não usa nenhum produto aqui. Então, gente, assim, olha. Aqui, com o Gaga Cover, no nosso estúdio de filmagem, tá? Aqui, nosso House of Gaga, onde tudo acontece. Tudo. 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 Tudo mais. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a presença da Gaga Cover e da Kate Estranha. Obrigada. Em breve, novos vantados para vocês. Fiquei um térrimo. Tem um cheirinho de coco marrom de dedo. Eu guardo vocês. House of. Show up. Até mais. Beijo. Beijo, Gagatix. Beijo, souu. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.